Então rapaziada, vou começar aqui com a isquinha Furacão 75, corzinha pérola, aí ó, branquinho pérola A água tá um pouco turva aí, né galera? Tá aí ó Ó, notem que é isso que ela fica bem em pé dentro d'água, isso é um indicador que ela é um stick, tá? Porém ela tem as esferas que ela corre no corpo dela, então quando você vai trabalhar ela tende a deitar Então ela trabalha muito bem como o Zara também, tá? É uma característica da original que é a do Real Spencer, tá? Tá? Trabalhar muito bem tanto o stick quanto o Zara, essa é uma isca bem diferenciada Vamos dar início à nossa pescaria, começar nessas galhadinhas aqui Tá um pouco mais abrigada, tem bastante vento ali na parte do rio, tá vendo aí a marola que tá se formando Tá? Hoje o vento vai apertar um pouco, mas não estava agoniado pra vir dar uma alinhada, então vamos começar Primeiro arremesso, turma Fazer um trabalhinho de stick lá na pera próxima das trancas Um toquezinho só, deixar ela flutuar Toquezinho bem seco, manter a isca bastante tempo parada Dois toques Ó, a isca trabalha muito bem como stick, pessoal Tá aí, ó Olha o trabalhinho dela Stick bem rápido E também é uma isca que tende a trabalhar muito bem como o Zara Vou sair ela agora zarando aqui, ó Não é um trabalho muito bom por roubá-lo Mas funciona muito aí na pescada tucunaré, na traíra principalmente Aí, ó Olha só o trabalhinho de Zara dela como é top Tá aí Tô no esquema, Otávio Falta muito Esperar o parceiro pra depois ele não falar que eu tô saindo da frente Sai, mas mói o pesqueiro Sai e até sai Ui Eita Ataque bonito Aí, galera Errei o arremesso O arremesso não foi tão lá dentro da estrutura Mas tá aí, ó Pevinha já veio buscar cá fora da estrutura E pegou Aí, ó Primeirinho da nossa esquinha Furacão 75, galera Da Lizard Fishing Aí, galera Pevinha Vai embora O meu arremesso não foi lá dentro Saiu bem fora Aí, era pro bicho Vim buscar Vim buscar, louco Meu Deus Concentra, parceiro Chega de errar pincho assim Ui, Otávio Vai, vai Acerta lá Olha Ai, caramba Vai pegar na tua Foi na tua, né? Foi Aí, que agora vai ficar pra mim Trabalhar bem com a Timbandinha Ó Ih, errou Pô, cara Vai, que a minha morreu Vai, que a minha morreu Me engatou a garateia Ó, tá embaixo Tá embaixo Tá embaixo Pô, é de novo, cara Tá aqui, tá aqui, ó Olha só Aqui atrás Ai, cara Não me acredito nisso, cara Ai, cara Não me acredito E o Otávio engatado Cara, não me acredito Tanto ataque E não pegar nenhum, cara Ai, que loucura Ó Agora é dublê Foi na tua, não? Eu acho que foi, né? Não vi Vamos voltar aí Vou arrancar esse bicho aí Caramba, mano Caramba, velho Ai, pega, miserável Cara, que isquinha pra chamar peixe Tá embaixo, ó lá Opa Ai, que erro Olha, olha Pô, não vai chacoalhar tudo aí agora Tá embaixo aí, né? Aham, tá embaixo Que miserável Vai ter na tua isca Turma Turma, mais uma troca de isca aí, ó Vou voltar pra aquela primeira Que eu comecei a pescaria E vamos ver o que que vai dar Vamos ver se os peixes Vão se interessar também por essa isca No começo da pescaria Não quiseram nem saber Mas acredito eu que era Em virtude da maré Pô, aqui por fora dessas Por fora dessas árvores aí Às vezes sobe legal Que louca Oi? Ah, foi com a branca Mas já botei essa também Peixe não Claro que é Ui, pegou Desliguei a câmera Em vez de ligar, cara Tava ligada Olha só o tamanho do PEVA, galera Olha ali atrás da minha Olha Vou afastando aqui com o elétrico Devagarzinho Que nós estamos muito perto já Calma aí, Otávio Calma aí que eu já vou filmar teu peixe já Deixa eu só afastar Veio atrás da minha ali Que nem um retardado atrás Olha só o tamanho do PEVA, galera No stick aí, ó Olha a isquinha Tá aí, ó Coisinha mais linda, hein Isca Furacão 75 Corzinha prata com preto Vamos fazer a soltura desse PEVA aí Vai lá, Tavinho Mostra a cor da isquinha aí Olha só, galera Isquinha Furacão 75 Corzinha sensacional Padrãozinho natural De sardinha, prata e preto É isso aí, parceiro Boa Rapaziada Tá, vamos dar uma pequena pausa nessa pescaria Agora a maré já estufou Passou Subiu em cima do mangue aí Como vocês podem ver Ó Já passou por cima do mangue O peixe baixou bastante a atividade Então vamos dar uma pequena pausa aí Pra falar um pouco Mostrar o equipamento que nós estamos utilizando Conjunto que eu tô utilizando agora Nessa pescaria de plug aqui, ó Vara STP da Site Plus De 4 a 12 libras De 5.8 pés, galera Isquinha Furacão 75 É a isca que tá dando show aí Isquinha muito top Galera, recomendo demais Fluocarbon Tô utilizando aqui Um 0.42 milímetros Da Vexter Snap Mampituba Tô utilizando o número 0 Reforçado, tá Então o número 0 É muito pequeno Esse snap é muito forte mesmo Linha YGK X4 Tô utilizando aqui Uma 30 libras E uma carretilha Scorpion E uma carretilha Scorpion Da Shimano Equipamento do Otávio Lá, ó Vara indiana 5.6 pés, galera 1 metro e 68 6 a 12 libras Carretilha Shimano Casitas, galera Tá aí, ó Uma linha YGK X4 30 libras Líder de Fluor Carbon Vex 0,47 milímetro Snap Mampituba Também número 0 E tá aí a isquinha Consagrada O Otávio fez milagre Com essa daqui Isquinha bateu demais também Padrãozinho natural Isquinha Furacão 75 Da Lizard Fishing Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Vamos continuar batendo E vamos ver se aparece Mais um peixinho Na superfície aí Pra mostrar pra vocês Vamos lá Acaba vindo deitada, né Deitando, né É, e daí a garateia Pega a marinha É, Vitor, viu Tamanho, cara Uma lombriga Passou que passou Chutada Levou Levou isso que é na boca E não ficou Não tô entendendo Ó, tem a praia minha Ó, aí Agora veio Agora ficou Agora ficou, galera É do Piquinote Aí, galera Mais um robalhinho Isquinha Furacão 75 Isquinha sensacional, galera Vocês tem que ter Essa isquinha dentro da caixa Réplica perfeita Da isca Duo Reales Porém, com aquele Precinho barato Da Lizard Fishing, né Aí Aí, galera Mais uma lombriguinha Foi embora Cara Na tranca da entrada Aqui deve estar Uma força de pé Viu, senhor Ai, que ataque, cara Que ataque mais lindo, velho Ei, pé, maluco Aí, galera Olha a isquinha Oh, isquinha top Rapaziada Olha a charutada Que esse peixe deu Na traseira da isca É um ataque lindo Vem aí Por favor Ui, poteu Ui, Otávio Eu dublê, eu dublê, eu dublê Aí, galera Olha aí Rapaziada Pra quem quer vir fazer uma pescaria dessa Aqui no Itapocu Aí Só entrar em contato Com o nosso guia Michel Tá aí, rapaziada Muito roubala aí, ó No plug, só na superfície No camarão mesmo É sacanagem É muito peixe Tá aí, turma Ah, pevinho aí, ó Isquinha furacão 75 E é isso aí Ó, Otávio Solta lá Solta lá o teu Show Rapaziada Vai pra vida Foi que foi O que é que tem Nessa boquinha aí, cara Tem umas tranquinhas Meu senhor Que juntada, cara Tu viu Olha só o pevo bonito, cara Olha Olha aí Olha aí Olha aí, rapaziada Que pevinha da hora Deu ali uma juntada Aí na Furacãozinha 75 Aí Isquinha top, galera Top, top Aí, vamos dar a vida Bateu? Ô, Otávio já perdeu ali, galera Soltei o meu peixe E o Otávio já perdeu o outro Bem no buraquinho Deixar a tua sair Já vou chegar por trás, né Capricha Ó, tá atrás da minha Tá atrás da minha Aí, galera Olha só Olha só esse trabalhinho aqui, galera Só toquezinho sequinho De ponta de vara, ó Tirando bem pouco A isca do lugar, ó Otávio fazendo esse porro Na galhada De gracenta Já desistiu Já desceu Rapaziada Vamos encerrando aí Mais uma pescaria Hoje pescaria foi boa demais, né, parceiro? Boa demais Pescariazinha de plugue aí Animal, galera Bastante peixe atacando a superfície O período nosso ali Foi um pouco curto A maré já tava de enchente Começando pegando Na meia amarela E o peixe começou batendo legal Depois que a amarela entrou Pra dentro do mangue Ficou bem difícil Bem pouco peixe Bem pouca ação mesmo, tá? Isquinha Muito top Mais do que aprovada, tá? Uma dica Toque de ponta de vara Bem seco Que por ela ter essa esfera Que corre até o meio da isca Ela é um pouco diferente De um stick tradicional Tipo uma Magic Stick Que acaba esticando Um pouco mais fácil, tá? Se você dá toque muito Macio de ponta de vara Ela acaba mais arando Do que esticando Então o toquezinho mais firme De ponta de vara Sempre com a linha mais bamba É o esquema Pra fazer ela esticar perfeito E o peixe vir legal Então é isso aí rapaziada Espero que todos tenham gostado Desse vídeo E vamos embora Para as próximas pescarias Vamos lá Transcrição e Legendas por Filipe